E o governo anunciou novas medidas para reduzir o consumo de energia elétrica neste momento de crise hídrica. As iniciativas são para os consumidores comuns, como residências e pequenos comércios. A primeira medida apresentada pelo governo foi o programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica, voltado para os chamados consumidores cativos, como residências e pequenos comércios. Será oferecido um bônus de R$ 50,00 para cada 100 kWh economizado. Esta bonificação só será válida para quem diminuir o consumo mensal entre 10% e 20%. O Giovão mora com mais quatro pessoas e diz que a conta de luz aumentou nos últimos meses. Para ele, que tem dois enteados especiais e sustenta a família com um salário mínimo, conseguir desconto na energia vai fazer muita diferença no orçamento do mês. Outra medida apresentada pelo governo foi a instituição da bandeira tarifária Escassez Hídrica, no valor de R$ 14,20 por kWh. Isso representa 6,78% de aumento na tarifa média dos consumidores, que a medida foi instituída para cobrir a alta dos custos da geração de energia com a utilização das termoelétricas. A vigência da bandeira tarifária Escassez Hídrica será de 1º de setembro de 2021 a 30 de abril de 2022. Quem vai pagar essa bandeira? Todos os consumidores do mercado cativo das distribuidoras, com duas exceções. Os consumidores do estado de Roraima, que não pagam bandeira pelo fato do estado de Roraima ser isolado. E os consumidores inscritos, que usufruem do programa da tarifa social. O que nós estamos buscando com esses programas, primeiro, com as bandeiras, é mostrar para o consumidor que a energia está mais cara efetivamente e também que, adotando a redução do consumo, essa energia poderá se tornar mais barata. O que você pode jogar com essa carreira?